Deu trave na moto do cachorro, hein? É, pessoal! Vai achando que a vida é fácil! É o seguinte, nesse vídeo eu vou passar pra você o bloco que deu na factona do cachorro, hein? Ele ia embora amanhã! E agora? Será que ele vai conseguir ir embora amanhã? Não sei, hein? Mas é o seguinte, deixa aquele comentário, aquela inscrição, porque dar a cara pra bater não é fácil, né? Nós estamos dando a cara pra bater, fazendo projetão, factão, e tá ficando alinhada! Alguns ajustes ali que nós vamos fazer agora e marcha! Vamos ver se a gente consegue finalizar esse projeto e deixar um negócio usual ali pro nosso parceiro. Pessoal, um pouco ali da caminhada. Essa moto aqui, nós colocamos o TBI de Phaser nela e Lander. O TBI veio com o bico queimado. Ainda bem que ela usa ali o coletor original, ela tem um bico que é preso no próprio coletor. E aí ela ficou com esses dois bicos. Como não deu pra usar o traseiro, eu usei o bico dianteiro. Coloquei um biquinho de ICG, de 150 ali, um bico de alta vazão. Funcionamos a moto, demos uma lesão noturno ontem, a moto só sucesso, foi uma moto alinhada, boa, andando ali na casa dos 140, perto do corte, e fechou. É isso aí, moto da hora. Aí hoje eu fui finalizar a moto, faltou alguns detalhezinhos ali de mangueira, do condutor, e eu queria tentar testar o bico traseiro, que é o bico do TBI original. O que aconteceu? Eu comprei um bico usado, vim aqui, fui testar o bico na máquina ali, o bico não estava puxando, medi, fui ver o bico também estava trancado. Falei, pô, dois bicos trancados, e agora? O que nós vamos fazer, né? Fechou. Como a moto estava alinhada, estava mais ou menos legal, falei, vamos manter o bico do coletor mesmo, o bico dianteiro. Foi assim, montei a moto, finalizei, dei um rolê, o cachorro deu um rolê, só sucesso. Fiz o vídeo da moto de finalização ali, beleza, o vídeo vai, acho que vocês já estão, já assistiram o vídeo, né? Beleza. Aí depois eu falei, o cachorro, vamos fazer outro vídeo, vamos colocar o metanalzinho para ver se vai ganhar um pelo, vamos, vamos, pegamos, colocamos o metanalzinho, o tanque estava meio cheio, aí acabou que não desenrolou o vídeo. Aí o cachorro foi andar com a moto, fui testar a motinha, e ele escutou um barulhinho ali, deu uma grilada a moto. Ele não soube falar o que era, eu montei na moto, dei uma voltinha, eita. A negra chegando. Dei uma voltinha na moto, e escutei um griladinho, tirava a mão, parava, acelerava, igual 160 griladinhas de sol, sabe? Quando o cara está forçando ali, forçava a moto, dá uma griladinha. Aí eu falei, pô, não dá pra ir embora assim não, cara, isso aí que pode quebrar canaleta, é B.O. Vamos segurar a moto, vamos dar um rolê hoje de noite, pra poder queimar um pouco esse combustível, pra gente poder colocar um combustível novo em cima, né, pra ter um, beleza, fui dar um rasante, um cachorro, e a moto andando na cidade devagarinho, plou, parou. Falei, nossa, acho que foi o pistão que quebrou, o grilou, deve ter quebrado o pistão, quebrado o canal, ele deu algum B.O. assim, mas vamos nem sofrer, vamos levar lá pra oficina, que a gente vai desmontar, tem que ir embora amanhã, né, cachorro? Confia, vai dar certo, vai embora. Tem trampo em São Paulo, tem trampo. Beleza, chegamos aqui na oficina, falei, já vamos desmontar, poder adiantar o serviço, porque se deixar pra amanhã, até desmontar, ver o que é, já perde mais um dia, né, e a ideia é liberar o nosso parceiro amanhã mesmo. Peguei, saquei aqui, tampa, fui ver, corrente de comando, cadê ela? Tava só um pedaço dela aqui em cima da engrenagem. Resumindo, a corrente de comando do factão estourou. Tá aqui, ó, a cobra, tá aqui, igual tirar a sucuri do rio lá em Peruíbe. Resumindo aqui. Pô, pessoal, olha só que desacerta a vida. Mas tá bom, deu o B.O. deu, mas os males o menor. Se fosse o pistão, ia ser mais, mais embaçado, né, que ia ter que desmontar a parte de cima, e ia ser mais complicado. Corrente de comando, geralmente, quando quebra, entorta a válvula. Mas olha só que beleza. Olha a compreensão do motor. Posso falar uma coisa rapidinho? Pode. Mostra aqui, aponta a câmera aqui pra mim. Se fosse ronda, tinha entortado válvula, entortado biela, dava uma desgraceia isso aqui, mas como é amarra, aguentou. Entrou, né? Então não sei. Não tenho participação nisso. Tá bom. Pessoal, ainda bem que não entortou válvula. Olha aqui, que coisa linda. Então tá bom. O que nós vamos fazer? Porque amanhã é cedo. Corrente de comando, vamos na captura, vamos montar de novo, vamos esgotar aquele combustível, colocar um combustível filézão, combustível limpo, e vamos dar um rolezinho, ver se é isso mesmo. Tá legal, tá filé, marcha pra São Paulo. Então, pessoal, dê um BO, vamos resolver, faz par da vida, é só não abaixar a cabeça e chamar no peito que desenrola. É isso aí, cachorro? É, e vê direito a quantidade de metanol que você usa aí, que foi atrás. Fala que há mais, foi pouco. Foi pouco. Vamos colocar bastante pra ver com o que. Isso aí veio da onde, veio da onde o metanolzinho, né? Aquele landão lá que... Comprou com o perigo. O landão no cachorro tá embrulhadinho, dá um excesso, né? Eu falei, vamos colocar um pouquinho de metanol nela pra poder dar uma empadinha no excesso que vai ficar filé, cachorro. No landão eu joguei dois mil com o metanol, não dá nada. Mas, mas cuida aí. Não faz nem cócega. Mas, o pessoal, tem males que vêm pra bem, né? Vai saber o porquê que isso aconteceu, né? Não tem nada a ver com o que nós tava achando, o metanol, né? Mas vai que essa moto vai embora grilando e para na rua. Então, assim, a gente não sabe o porquê das coisas. Cabe a nós fazer o melhor possível, né? Dentro das nossas condições. E é isso daí. Então, vamos tentar resolver esse BO amanhã o mais rápido possível pra liberar nosso parceiro. se a gente conseguir amém, se não conseguir, nós corra atrás do prejuízo, espera, resolve. Mas é o seguinte, né? A vida é assim, não é não? Dá pra chorar, reclamar? E aí 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 E aí